Quero me dirigir aos meus companheiros e as companheiras taxistas que trabalham em todo o Brasil. Nós fizemos um esforço enorme para incluir no projeto que concede um abono de emergência aos desempregados, aos microempreendedores, aos beneficiários do Bolsa Família, os autônomos. Fizemos esse esforço porque nós sabemos que milhares de companheiros e companheiras que trabalham no transporte vêm sofrendo com a falta de passageiros, com a falta de rendimento. Pois bem, nós conseguimos incluir os autônomos. Porém, a Receita Federal, o governo Bolsonaro, insistiu em colocar uma cláusula que limita a possibilidade dos autônomos receberem esse benefício. Qual foi essa cláusula? É o inciso 5º do artigo 2º da lei. Ele diz o seguinte, que aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil, em 2018 não poderão receber esse benefício. É um verdadeiro absurdo, certo? Porque em 2018 era uma situação e em 2020 é outra situação, certo? Muita gente que talvez tenha tido um bom rendimento em 2018 não tenha tido nem em 2019 nem em 2020. Nós tentamos retirar essa cláusula, mas não conseguimos. Agora o projeto vai ser votado no Senado Federal, certo? É importante que todos aqueles que estão me ouvindo encaminhem e-mail, WhatsApp para os senadores dos seus estados, certo? Para que eles retirem esse inciso 5º do artigo 2º e que a questão, a destinação desse abono seja para efetivamente as famílias, as pessoas que trabalham e têm uma renda familiar máxima de até 3 salários mínimos. Eventualmente muitos taxistas têm renda superior a isso, mas eu considero que a grande maioria vai se enquadrar nesse limite. Então vai ser muito importante e nós queríamos pedir a todos vocês que conversem com seus senadores. Teria informar também que eu apresentei um projeto de lei junto com o deputado Helder Salomão do Espírito Santo para que todos os motoristas de táxi, motoristas de moto, mototáxi, motoristas de caminhão tenham suas prestações de veículos postergadas para depois desse período de emergência, ou seja, aqueles que têm que pagar a prestação do seu veículo agora, não pagariam agora, pagariam no final do financiamento, certo? Então esses meses em que nós vamos passar essa dificuldade, essas prestações seriam postergadas. Vamos tentar votar esse projeto também para garantir a sobrevivência o melhor possível nesse momento. E queria pedir a todos vocês, fiquem em casa porque nós vimos o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo nos Estados Unidos, são milhares de mortos. E nós, para evitar isso, só temos uma solução, é manter essa quarentena. Não se arrisque, não vamos entrar nessa disputa política idiota que o presidente da república está propondo, que é uma mera disputa política. Não tem nenhum amparo na ciência, não tem nenhum amparo nos métodos que nós conhecemos de sanidade, de sanitário em todo o país, em todo o mundo. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pela atenção.